Você sabia que a sua energia vai pra onde você coloca a sua atenção? Bem-vindos, seres de luz! Bem-vindos ao canal, eu sou Thaís Galassi. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui. Se você tá buscando alta performance, se você tá buscando ser melhor do que você foi ontem, se você tá buscando paz, tranquilidade, vida, gratidão, expansão, você tá no canal certo. Compartilhe com as outras pessoas, ajude o outro a evoluir também. Bom, na física quântica diz que o ponto em que você coloca, em que você dirige a sua atenção, é o ponto exatamente onde você coloca a sua energia. Então se um átomo, ele é feito de 99,9999% de energia e é feito de 0,0001% de matéria, de acordo com o Joy Dispensa, não é irônico que mantemos toda a nossa atenção, lembra que eu falei que tudo aquilo que a gente tá dirigindo é a nossa atenção, a gente tá colocando a nossa energia, a gente acaba colocando no 0,0001%, ou seja, a gente coloca a nossa atenção na matéria, no mundo exterior. Então o que acontece? Se você foca em um determinado tipo de pensamento todos os dias, então como falta, escassez, medo, culpa, enfim, todas as emoções que te deixam em vibrações negativas. Esses pensamentos, eles têm, você tá focando nisso, então ele emite um sinal pro universo. Então as nossas emoções atraem pra nossa vida exatamente aquilo que você está vibrando, exatamente a sua frequência emocional, ou seja, se você tá atraindo medo, culpa, inveja, vergonha, o universo entende que você está focando, colocando sua atenção nisso, você sintonizou e você quer mais disso. Então os seus pensamentos, ou seja, onde você tá focando, eles te levam a uma emoção. E se você continuar a ter os mesmos pensamentos todos os dias, você vai continuar colocando a sua atenção, a sua energia nas mesmas coisas. E a sua vida vai continuar acontecendo as mesmas coisas. Muita gente fala assim pra mim, Thais, a minha vida não muda, eu nunca tenho dinheiro pra pagar minhas contas, ou eu não encontro um amor da minha vida, eu não consigo encontrar minha alma gênio. Eu vejo as pessoas casando, as pessoas felizes, e eu não consigo encontrar ninguém. E daí a gente vai investigar qual a qualidade de pensamentos dela. O que que tá lá nos 95% do inconsciente, ou seja, qual que é o conjunto de crenças dela. E a gente descobre que sim, ela pensa há cinco anos, depois dela ter alguns problemas em outros relacionamentos, que não existe homem fiel, que pra ela é muito desafiante, as pessoas não entendem ela, que ela é uma pessoa talvez fria, e aí ela não consegue se entregar mesmo, porque todas as vezes que ela se entregou, ela acabou se dando mal. Então, hoje em dia é muito desafiante encontrar alguém. Ou a pessoa que tá passando por uma situação financeira ruim, ela já passa tanto tempo por isso, que ela já sente essa vibração, ela já tem essa emoção de ai, vai faltar, ai, eu não vou ter dinheiro pra pagar isso, ai, vai acontecer alguma coisa, eu vou ter que pagar, tá vendo? Eu não disse, esse mês que eu recebi meu décimo terceiro, o meu pneu estourou, eu tive que trocar, gastei com isso, aconteceu alguma coisa, aí eu tive que pagar, e eu acabei ficando sem dinheiro. Mas, o interessante é que todas essas pessoas que estão reclamando, elas estão colocando o quê? A atenção delas na reclamação. Se elas parassem por um momento, aqui entra novamente, hein, pessoal, por isso que eu falo que a meditação é muito importante. Se elas parassem pra analisar a vida delas, sabendo que tudo é energia, como eu disse, o átomo é formado de 99,9999% de energia, e matéria só 0,0001. Então, se tudo é energia, tudo, 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 tudo no universo é energia, a gente tá focando no quê? Alguma coisa de ruim vai acontecer. Tá vendo? Não vai dar certo. O que você tá atraindo? O que você tá mandando pro mundo? Mais isso. Então, ao invés de falar, caramba, eu tô sempre sem dinheiro, essas coisas sempre acontecem comigo, eu nunca atraio o amor da minha vida, por que a pessoa não pensa, por que eu estou atraindo isso novamente? Aonde eu estou colocando a minha atenção? Aonde que eu tô colocando a minha energia? Que o universo só tá me devolvendo. O que eu tô mandando pra ele, como se eu quisesse? Mesmo que inconscientemente. Então, vocês conseguem entender? Então, é assim, eu vou explicar pra vocês um fenômeno que chama fenômeno colapso da função, ou efeito observador. Quando o observador, ele foca a sua atenção em alguma localização de um elétron, o elétron aparece. Então, quando o elétron aparece, o que isso mostrou pro observador? Que a partícula não pode se manifestar na realidade, seja no tempo ou espaço ordinário, até que a gente observe isso. Então, eu vou explicar de um jeito bem simples pra você entender isso. Se você consegue imaginar um evento futuro da sua vida, baseado em qualquer um dos seus desejos pessoais, essa realidade já existe na possibilidade do campo quântico, esperando você pra observar pra isso. Então, assim, nos comunicamos com o campo quântico esperando que você observe pra ele. A gente só consegue se comunicar com ele quando a gente pensa através das nossas emoções. E aí, a gente... Pensamento é energia. A emoção que você tá emitindo é uma vibração. Então, quando você pensa naquilo que você quer, você tá enviando uma possibilidade pro campo quântico. Então, é isso. Ao invés de focar os seus pensamentos em coisas que você sempre foca a vida inteira e você continua tendo os mesmos resultados, você vai trocar esses pensamentos por pensamentos daquilo que você quer que aconteça. Ou seja, foca no seu futuro, traz a emoção de você já ter essa realidade. Você já mandou através do pensamento pro campo quântico. Mas aí, muita gente fala assim pra mim, tá, eu tenho feito isso, mas as coisas não estão acontecendo na minha vida. Então, você tá fazendo isso o quê? Uma, duas vezes por dia. Visualizando aquilo que você quer, como se você já tivesse. Ok, você já enviou o quê? O seu evento pro futuro no campo quântico. Você já enviou. É isso que eu quero. Só que a todo instante, você tá lá usando os seus 95% do seu subconsciente, ou seja, o seu conjunto de hábitos e crenças, focando nas coisas ruins que acontecem. Você lembra das coisas ruins que acontecem na sua vida. Você tá muito focado no exterior. Não, coisas ruins aconteceram na minha vida lá atrás, então vão continuar acontecendo. Mas eu mandei pro universo que eu quero uma coisa diferente. Tá, você mandou a intenção. Só que você tem que cuidar da sua vibração. Você tem que emitir a mesma vibração que você quer que aconteça no futuro. Então, não adianta nada você visualizar uma vez por dia se você tá mandando o dia inteiro uma vibração completamente diferente daquilo que você quer que aconteça. Por isso que eu falo que você tem que direcionar a sua atenção o tempo todo pra coisas positivas. Você tem que criar um novo padrão emocional dentro de você. E como que você faz isso? Mudando os seus pensamentos. Você vai mudar. Desde que a gente nasce, a gente tem uma assinatura eletromagnética. É assim que chama. Então, é o seu padrão de vibração. Só que você, ao longo da sua vida, você vai mudando essa sua assinatura energética, né? Esse seu padrão energético. Por quê? Porque aconteceram coisas na sua vida, então sua vibração mudou, enfim, pode ter aumentado, diminuído, enfim. Então, você tem que mudar esse padrão, essa sua assinatura eletromagnética. Você tem que fazer com que vire um hábito você pensar positivo, você acreditar com tanta emoção que você vai atrair aquele futuro que você já mandou pro campo. Conseguem entender? Então, você vai atrair coisas semelhantes pra sua vida. Tá o começar hoje. Então, hoje, por hoje, ao invés de se basear em tudo que aconteceu no seu passado, em todas as emoções e experiências que você já teve, começa a deletar isso. A partir de agora, eu tô focando no meu presente, em emoções diferentes. Eu tô focando no que eu quero que aconteça no meu futuro. Se alguma coisa desafiante acontecer na minha vida hoje, eu não vou mais reclamar e eu vou falar, tá, eu atraí isso, porque ontem eu tava pensando negativo, ontem de ontem também. Eu tava em vibrações negativas, então eu só estou recebendo aquilo que o universo, que eu mandei pro universo. Eu mandei essa frequência, o universo tá me dando mais disso. Então, a partir de hoje, eu vou começar a pensar diferente. E aí, você começa a mudar toda a sua trajetória. Você muda a sua vibração. Você muda seus pensamentos, você muda a sua vibração, você muda a sua energia. E você começa a focar a sua energia onde você quer. Então, eu desejo que hoje você foque a sua atenção, que é a sua energia, onde você quer chegar. E você, junto comigo, vamos chegar lá. Juntos. Porque todos são merecedores. Você é um ser de luz, de infinitas possibilidades, assim como eu. E estamos todos conectados. Então, eu tô te ajudando, você pode ajudar o outro. E se todo mundo se ajudar, o mundo evolui. E é essa a intenção. O gostoso da vida é quando alguma pessoa fala assim pra você, Thaís, eu vou falar no meu ponto de vista, tá? Quando alguém fala assim pra mim, olha, Thaís, algum vídeo seu, alguma meditação sua, mexeu comigo e me transformou de alguma forma. Alguma coisa na minha vida mudou muito. Eu tava assim e agora eu tô assim. Então, assim, eu participei do processo de evolução de uma pessoa, ou participei do processo de cura de uma pessoa, ou através de alguma meditação que eu fiz, toquei a pessoa, a pessoa começou a se sentir bem naquele dia, não interessa nenhum momento. Mas quando eu recebo esse tipo de feedback, pra mim, é muito melhor do que qualquer outra coisa, porque nós não estamos conectados, não estamos todos juntos. Então, se você consegue ajudar o outro, o segredo da vida é esse. É uma satisfação. E eu nem tô falando de ego, tá? Ah, eu fiz isso. Não, como eu disse pra vocês, tudo que eu faço aqui, eu sinto sempre como se eu fosse um canal do criador mesmo. Eu sempre peço permissão, eu sempre peço que ele me guie pra eu falar as melhores coisas, que realmente a outra pessoa vai entender, que a pessoa vai se conectar, e que vai ajudar ela e ser uma contribuição, e ser leve expansão na vida dela. Eu não vou fazer uma postagem aqui de alguma coisa que não funcionou pra mim, que não deu certo, só porque eu quero ter visualização, ou porque... Mas aí eu saio do meu propósito. Então, entendam que o propósito da vida, eu acho, é um ajudar o outro, porque aí o mundo todo é volume, né? E a gente tá passando por tantas situações, a gente passou agora, está passando ainda por essa situação do Covid. Então, olha a frequência que a gente tava mandando, né? A frequência do planeta pra ter um vírus assim. Então, será que nós não estamos vibrando em uma frequência de cada um pensar em você, de egoísmo e de... E aí o universo manda algumas coisas pra gente parar e, olha, acho que vocês têm que começar a pensar como criadores tudo o que é, a sentir como ele é. É um ajuda o outro e todo mundo evolui. Quem tem um pouco mais ajuda quem tem menos, e quem tem menos ainda ajuda quem tem menos. E assim a gente vai indo. Bom, espero que tenham gostado, desejo que hoje vocês co-criem muito. Gratidão infinita pela sua conexão. E até a próxima!